Música Kuala Terengano Kuala Terengano na Malásia é o distrito onde está localizada a capital do estado e a sede dos sultões de Terengano. A cidade fica às margens do rio Terengano, no lado leste da Malásia Peninsular, e tem a maior população do estado de Terengano. De acordo com o censo de 2010, a população é 96,9% muçulmana. Kuala Terengano era uma antiga vila de pescadores que se tornou uma cidade próspera a partir do lucro de seus campos petrolíferos no mar da China Meridional. A cidade permanece como um reduto da cultura malaya, com mercados coloridos e oficinas vibrantes dos artesanatos tradicionais. As atrações turísticas incluem o Taman Tamadu Islam, Parque da Herança Islâmica, e a Mesquita de Cristal. Ali está a Batu Bersurat, uma pedra com inscrições de 700 anos, que proclama o Islam como a religião oficial de Terengano, e é a evidência mais antiga da escrita de Aui no mundo muçulmano malayo do sudeste asiático. Os malaios de Terengano são o subgrupo majoritário no estado e o subgrupo malayo dominante em quase todos os distritos de Terengano. Eles são conhecidos pela sua rica cultura e tradição. O povo Kuala Terengano vive com medo de Deus e do dia do julgamento. As pessoas têm medo de ser diferentes e ficam apavoradas com a possibilidade de, talvez, serem envergonhadas na comunidade. As densas trevas das práticas de ocultismo levam o povo a se sentir aprisionado no medo e amaldiçoado se fizer algo errado. As mulheres vivem presas pelo temor de serem rejeitadas pelo marido ou de que este se case com uma segunda esposa. Pai, pedimos que o Senhor abra os olhos dos malaios em Kuala Terengano, que sejam libertos das trevas e do poder de Satanás e se voltem para a Tua luz. Oramos para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Atos 26, 18 Ore, por mais intercessores pelo povo de Kuala Terengano, que a luz de Cristo dissipe as trevas pesadas que reinam naquele lugar. Ore para que o Senhor se revele a eles, para que tenham certeza de que com Jesus não tem nada a temer. Ore para que o medo do oculto os leve a buscar incessantemente pela paz que só Cristo dá. Ore para que as sementes que têm sido plantadas entre o povo de Kuala Terengano dêem fruto para a vida eterna. Ore pelas crianças, que desde cedo são doutrinadas no islamismo. Peça para que o amor de Cristo chegue até elas. Ore por homens e mulheres de paz, que eles possam ter contato, mesmo que pelas redes sociais, com seguidores de Jesus, que os conduzam a palavra. Que Deus abra a mente e o coração deles. Ore para que o povo de Deus atenda ao chamado de ser sal e luz, entre os malaios em Kuala Terengano. Ore pela salvação de 10% dos muçulmanos em Kuala Terengano até 2030. Ore pela salvação de 10% dos muçulmanos em Kuala Terengano até 20% 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 dos muçulman